Olá, amigos do canal, tudo bem, pessoal? Eu espero que bem. Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre um fato que aconteceu com uma famosa americana em que ela tomou uma decisão pessoal, algo que, para alguns, é inimaginável. Alguém estar em um caminho e converter esse caminho e voltar ao Senhor. Isso aconteceu, sim, com uma famosa... O nome dela é chamada de Black China, ou Angela White, é o nome dela. Conhecida como Black China. E ela, uma famosa estrela de um reality show, ela decidiu largar tudo isso, o caminho que ela estava, para poder se batizar e voltar ao Senhor. Realmente, um verdadeiro milagre na vida dela. Bom, o que é curioso nisso tudo, pessoal, também é que ela compartilhou o vídeo do batismo dela e ela pediu, liguem o som. E quando o som é ligado, você ouve um barulho muito estranho quando ela abre a boca logo após ser batizada. Ela diz, nas palavras dela, que seriam ali, vamos dizer, espíritos malignos, que estavam deixando ela. Ela mesma que disse isso. Eu vou ler para vocês a legenda do Instagram dela. Ela também tinha tatuagens ali de Baphomet, tatuagens malignas no seu corpo, e ela decidiu remover essas tatuagens, além também de implantes de silicone e outras coisas. Então, ela tomou uma decisão, assim, realmente, de deixar tudo para trás, deixar o mundo para trás, segundo ela, e se tornar uma nova pessoa. Alguns acreditam que isso, não, isso não é possível, né? Não dá, não acredito e tal. É possível sim, gente. É possível, né? O que é o converter? Vou me converter. O que é a conversão? Se converter é você estar num caminho, você converte e vai a outro caminho, né? E esse termo utilizado, a conversão, é utilizado, né, justamente, para as pessoas que retornam ao Senhor, a Deus, a Jesus Cristo, que estão num caminho que ela entende estar errado, e converte esse caminho para o caminho que agora ela entende estar certo, que é voltando aos braços do Senhor. Então, ela tomou essa decisão. Eu achei muito curioso, né, tudo isso, uma famosa, porque eu quis, e aí eu quis compartilhar com vocês este caso. Porque, normalmente, meus amigos, o que acontece? O pessoal que está aí na fama, o pessoal de Hollywood, artistas, atores, atrizes, músicos, uma grande parte, todos nós sabemos, é de conhecimento de todos, que eles decidem por este caminho, né, mais fácil, para manter a fama, para ganhar muito dinheiro, para poder, é, estar sempre ali, sendo lembrado, né, virar um popstar e etc. E acabam fazendo pactos, entre outras coisas. E foi isso que ela renegou agora. Ela até também tinha, segundo as informações, segundo as declarações dela, um OnlyFans, né. OnlyFans é uma rede social, onde as pessoas, agora, comercializam as suas fotos e vídeos nus, né, ou até mesmo praticando atos sexuais, ou outras coisas. E é uma rede fechada ali, a pessoa faz a assinatura, e paga para, né, uma assinatura para aquele, aquele criador ali, daquele conteúdo, né, para mais de 18 anos, e a pessoa vende ali a sua imagem, né. Então, isso facilitou, esse é um caminho que facilitou muito as pessoas entrarem nesse mundo, né, gente. E ela ali, por cerca de um ano, com esse OnlyFans, tirou mais de 2 milhões de dólares, só para você ter ideia. E ela também fechou o OnlyFans dela. O que mostra que dá credibilidade, realmente, à conversão dela, porque, normalmente, muitas pessoas ficam em dúvida, né. É natural, mas o que dá, porque ela realmente fechou todas as coisas dela, e foi tirando tudo ali, né. Bom, o Christian Post, ele mostrou, né, relatou que o seu batismo foi em maio do ano passado. Foi um ponto de virada que levou a deixar de partilhar conteúdos pornográficos no website OnlyFans, que ela descreveu como degradante, foi as palavras dela. Bom, ela disse assim, dois pontos que eu quero destacar da fala dela, ó. Se não gosta, então simplesmente não gosta. Mas digo isto, existe um Deus. Ninguém pode lhe dizer o que fazer com a sua religião ou sua fé, ou isto ou aquilo. Espero que a minha saída ilumine muita gente e inspire muita gente. Penso que meu batismo no meu aniversário desempenhou um grande papel. Tudo tem sido uma espécie de reverberação pra mim e de alinhamento perfeito. Agora, estou apenas indo por fé. Nem sequer estou indo como o Black China ou a Ângela. Apenas estou deixando que Deus me guie. Completou a Black China ou Ângela conhecida. Bom, no Instagram dela, você pode conferir muito ali e acompanhar este processo dela, né? Que agora toma um outro caminho. Mas o que eu quero que você veja agora é o vídeo do batismo dela. Veja só, ela colocou o vídeo do batismo e ela descreveu assim, ó. Ligue o som. Eu fui batizada em 11 de 5 de 2022. Eu estava assistindo o vídeo novamente e eu quis mostrar isto porque, se você olhar de perto, quando a minha boca abre, você pode ouvir espíritos deixando o meu corpo. Deus é bom. Veja o vídeo e escute o final dele no momento que ela abre a boca. E o nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? O momento que nós estamos vivendo, como as coisas estão acontecendo, como os sinais estão apontando. Como eu disse no vídeo de ontem, que o verão está chegando. Que verão é esse? O grande final, o final das coisas. A vinda do Senhor, a salvação. Então escolha o seu lado, se posicione hoje. Não perca tempo. O tempo é agora. Você está sendo chamado agora, gente. E eu tenho sido muito tocado no meu coração de trazer esse tipo de vídeo para vocês, esse tipo de conteúdo, para dizer, gente, se preparem. Se preparem. A hora está chegando. Seja bom, seja justo. Se entregue ao Senhor cada vez mais. Siga no caminho, porque o tempo está aí. A Angela White, ou Black China, é mais uma das pessoas que entenderam isso. E até mesmo a sua tatuagem de Baphomet, essas coisas todas que ela tinha, ela está removendo. Ou seja, essa conversão, ela está dizendo para o mundo e para o lado negativo, para o mal. Não quero mais vocês. Porque a nossa vida aqui, gente, o grande desafio, e agora é o que vai começar o desafio na vida dela. O desafio nosso aqui é ser bom, é ser justo, é andar no caminho correto. Este caminho é difícil, gente. Somos tentados o tempo inteiro. Todos nós chegamos a cair. Mas o importante é levantar, se arrepender, confessar o teu pecado a Deus, ao Senhor, e continuar firme. Levanta. Tá certo, gente? Então, é uma luta constante entre o corpo e a nossa alma. A nossa alma não quer pecar, mas o corpo quer. A carne pede. Então, essa luta constante. Então, o desafio nesse mundo aqui é você renegar o mundo e falar, eu quero andar no caminho do Senhor. Aí as coisas começam a ficar difíceis. Mas este é o grande teste. Se manter firme até o final, a promessa é essa. Se mantenha firme até o final e você será salvo. Tá certo, gente? Então, eu quis compartilhar com vocês aqui o testemunho da Angela White. E esse vídeo impressionante do batismo dela, onde ela diz que quando abre a boca ali, ouve esse som, ela diz que são os espíritos malignos saindo dela. Até pelas tatuagens que ela fez e o caminho que ela andava, as coisas que ela fazia, ela diz que estava realmente ali carregada desses espíritos. E o seu batismo nas águas limpou. Bom, gente, compartilha esse vídeo, deixa a sua opinião. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, que é muito importante, tá bom? E pra você que deseja ir pra Israel, eu me lembrei agora, né? Nós já estamos quase fechando o grupo, tá, gente? Então, eu tô falando aqui pra aquele ainda que fala, sentindo o coração, fala, pô, eu quero ir. E a partir do dia 9 de junho, você vai acompanhar aqui no canal e no meu Instagram, tem link aqui na descrição. Meu Instagram é Renato GBBR, segue aí. Onde você vai acompanhar também nossa viagem pra Israel. Passaremos 10 dias juntos. Ontem, mais pessoas maravilhosas chegaram pro nosso grupo, fecharam lá. E nós estaremos em Israel, conhecendo vários locais. Inclusive, vamos nos batizar uma revalidação, um ato simbólico no Rio Jordão, tá certo, gente? Vai ser algo maravilhoso. Eu vou filmar muito pra vocês, pra aqueles que não têm oportunidade de ir. Mas já adianta, nós teremos outras oportunidades, tá? Então já vá se programando. Renato, eu não consigo ir agora. Ficou muito em cima e tal. Teremos outras oportunidades também. Mas essa agora, gente, vai ser muito especial. Muito especial mesmo. Então, você que quer participar, Renato. Ó, tem uma grana aqui e ainda dá tempo? Dá tempo. Então, entra em contato aí. Pelo WhatsApp, 119-7566-2539. Vou repetir. 119-7566-2539. Esse WhatsApp não é meu. Esse WhatsApp é pro Mundo Turismo, do Ricardo, meu amigo, pastor Ricardo, que tá organizando pra nós. Então, só pra falar da caravana, tá, gente? Então, não adianta mandar link, mandar as coisas de política. É só pra caravana esse WhatsApp, tá bom? E você escreve lá e fala, ó, viu o vídeo do Renato, eu quero ir pra Israel. Como que eu faço, Ricardo? Ele vai te instruir, tá bom, gente? E nós passaremos juntos. Olha que legal. Vamos fazer uma grande amizade. Estaremos juntos aí durante 10 dias nessa viagem maravilhosa que tá chegando. Tá pertinho. 9 de junho sai nossa caravana. Você vai acompanhar aqui nossa aventura e também no Instagram. Então, peço a você que siga lá no Instagram. Tem link aqui na descrição. Ou abra o Instagram e digita aí. Renato GBBR. Combinado, gente? Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a vida de Ângela. Que o testemunho dela toque muitas pessoas que talvez estejam aí no caminho do mundão e voltem ao Senhor. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.